Clássico Rei, Rolando, Fortaleza e Ceará. Mais um confronto desse ano, né? Só que dessa vez, sem final da Copa Nordeste. Nesse mesmo horário, o Sport está jogando contra o ABC, pra ver quem é que vai pra final. E, então, hoje a gente vai descobrir qual vai ser a final. Sport ou ABC contra Fortaleza ou Ceará. Eu acho que dá Sport e Fortaleza nessa final. Eu acho. Mas aí já é uma opinião minha, né? Envolve tudo um histórico aí. Mas eu vi uma galera aí falando que vai dar Ceará por ter ganhado o último confronto e tal. Os últimos, né? Mas eu acho que dá Fortaleza, viu? Eu acho que dá Fortaleza. O Fortaleza veio de uma goleada aí, né? Então, querendo ou não, isso ajuda. Você chega lá pra competir ali em cima. Só que não significa nada, né? Porque é clássico. O clássico muda até a energia, até o ambiente, a atmosfera. Querendo ou não, muda, né? Vocês sabem. Pô, Fortaleza e Ceará lá no Nordeste. Eu nunca fui, né? Nunca vi um jogo ao vivo, mas eu sei que deve ser que nem um Corinthians e Palmeiras aqui, um São Paulo e Palmeiras, um Flamengo e um Flu, um Grenal, né? Eu tenho certeza que é assim lá também. Então, vamos ver, vamos ver o que vai acontecer. Pode ser também que vá pra pênalti. Como, por exemplo, aqui em São Paulo, no Campeonato Paulista, São Paulo e Alga Santa foi pro pênalti, né? Foi pros pênaltis. São Paulo foi eliminado. Inclusive, tem vídeo no canal, tá? Lá no Allianz Parque, São Paulo foi mandante daquele jogo. Não pôde jogar no Morumbi por conta do show que tava tendo no Coldplay. E aí, teve aquele acordo todo. São Paulo jogou no Allianz Parque. E aí, a gente perdeu e foi eliminado, né? E que merda. E não foi nem pelo Palmeiras, né? Mas foi no Allianz Parque. Então, vamos pro jogo, vamos continuar acompanhando. Tá dando muita zebra, né? Nos estaduais. Principalmente, aqui no Paulista, teve a zebra que foi pra Água Santa. São Paulo e Água Santa. Aí, depois, o Bragantino e Água Santa. E aí, pô, Bragantino. Não, deu a água Santa. O Ituano também eliminou o Corinthians. E lá no Sul, o Caxias eliminou o Inter. Então, tá acontecendo muito. Aqui, Fortaleza e Ceará, qualquer um dos dois que for, acho que vai em peso. Mas, lá do outro lado, Sport e ABC. O Sport, eu acho que leva esse confronto aí. E chega a Grani nessa final. E, ó, hoje também teve o sorteio da Copa do Brasil, tá? Fiz lá o react, quem Fortaleza pegou, São Paulo, Palmeiras, Flamengo, por aí vai. O ABC também, que o ABC tá na jogada. Então, se quiser assistir o react, minha reação como foi, link na descrição. E eu acertei, tá? Que o São Paulo ia pegar o Ituano. Eu acertei. Que loucura. Eu não gostaria, né? Tanto que eu falei, mas, por conta do chute, mas se fosse escolher, eu não escolheria o Ituano. Eu acho que é um dos confronto mais... É, que vai ser mais pegado, vai ser o São Paulo e o Ituano. Então, aqui, vambora. E, ó, minhas redes sociais de ponta lena, hein? Não esquece. E também não esquece de se inscrever no canal, porque, ó, mês que vem começa Brasileirão, hein? E vamos ter Grêmio novamente, Vasco da Gama, Bahia e Cruzeiro. Vai ser top gravar os reacts aí da vida. Então, é isso. Por enquanto, tá um jogo bem pegado, hein? Que isso. Mano, eles estão pedindo um pênalti que não existiu. Não existiu. Não foi nada. Olha, ele foi na bola, pai, ó. Mas ele encostou na bola antes, ó. Ele não acertou a bola. Ele acertou o cara. Foi pênalti, sim. Olha lá. Ele acertou o pé esquerdo, né? Ele acertou a batata da perna do cara. Pênalti. Olha a torcida gritando. E a torcida do Fortaleza tá bem maior. Caraca, meu. Como assim? E que abertura linda as torcidas. Não. Quando o negócio é abertura, os caras dão, ó. Bandeirão maravilhoso, gigante ali. O senhor europeu. Não, o bandeirão. Tem até ele de torcida. É estranho. Olha o cara, vai chutar. Quer ver, João? Olha lá. A bola pingou. Ele acertou. Mas ele tentou ir na bola. Não, mas errou a bola e acertou a batata da perna do cara. A panturrilha. Tá. Por essa tomada... O senhor São Paulo perdeu porque ele ia sem ganhar. Não. Beleza. Eu vi. Olhando no replay devagar, dá pra ver. Mas no lance rápido, não deu pra perceber, né? O padre, eu vou já e o senhor. E aí, pai? No lance rápido, não deu pra perceber, né? Só foi no vídeo mesmo. Só no vídeo. E pausando e mostrando em todos os ângulos. Porque até então não tinha visto. O VAR, o VAR nessa hora agiu bem. Não, foi bem. Tá vendo? Eu já tava aqui, ó. Não foi, não foi, não foi. Eles mostraram. Não foi? Então toma. Receba. Marcaram o pênalti. E os caras tão em cima, hein? Tão em cima. Então, líder de torcida é estranho, velho. Porque a gente não vê líder de torcida aqui. Aí quando eu mostro um jogo deles, sempre tem assim, né? Aqui não tem. Eu quero ir lá na cidade de São Paulo, né? CN, CN. Fernanda pegou. Ai. Gol. Mas ele foi no lugar certo, hein? Mas deu uma paulada. Se ele desse um traquinho... O A0, Bozão. O A0, Ceará. E é o que o Bozão deu trabalho pro São Paulo, né? Ah, deu. O Fortaleza também. O Fortaleza também. Do goleiro Fernando Miguel. Praça direta pro gol. Do... Que? Pegou. Ele teve um dor dentro do gol. Hum? Ele defendeu dentro do gol. Sério, meu irmão. Que golaço. Que golaço. Que golaço. Que golaço. Eu não esperava. Eu não esperava porque ele foi uma baita de uma cobrança. O Ceará tá tentando não deixar o Fortaleza chegar. Então eles tão lá. Falta, falta, falta. Falta. Tanto que eles não conseguiram finalizar até agora. Ele defendeu dentro do gol. Ele defendeu dentro do gol. E aí com essa falta, ele bateu direto pro gol. E que golaço. Que cobrança. Bateu com categoria. Forte. Muito bem feito. Kalebe, pai. Um a um, hein? Fortaleza tá muito vivo, tá? E ó, o Sport tá ganhando lá do outro lado. Então por enquanto aqui tudo empatado. Tá acabando o primeiro tempo. E isso não anda pro Fortaleza, né? Começou, perdeu e ainda correu atrás. Espero que vire o jogo, né? Que não vá pra pênalti porque ninguém merece. Mas, até então, penais. Ai, caramba. Foi gol, foi tirou. É, nossa. Ceaná buscou o resultado mais rápido do que eu pensei. Mais rápido do que eu imaginava. Dois a um. Foi na trave. Foi na trave. Agora o Fortaleza tem que buscar de novo o empate. E vai ficando cada vez mais difícil, né? Acho que até o final do primeiro tempo não busca. Acho que não consegue. Mas tudo pode acontecer no segundo. Ainda tem uns minutos aí. Ainda tem acho que uns dez minutos de jogo. Vamos ver. Vamos lá. Bora então o segundo tempo. Dois a um no placar. Ceará tá até melhor na partida. Tá. Fortaleza não consegue chegar. Não consegue fazer. Não consegue. De bola parada tá muito bom. Mas Ceará, se eu fosse falar. Quem tá melhor? Ceará tá melhor que Fortaleza. Tá conseguindo jogar muito bem. Vambora aí pro segundo tempo então. Que ainda tem muito tempo, né? 45 minutos de jogo. Tudo pode acontecer. Teve muita falta. Teve o lance do VAR, do pênalti. Então por isso que tem esse acréscimo aí de ganho de nove minutos. Pique Copa do Mundo. Caramba. Vozão tá atropelando o Fortaleza. Começou agora o segundo tempo. Não faz nem dois minutos e já 3x1. Agora pro Fortaleza que já tava ruim. Não tava conseguindo chegar. Não tava conseguindo fazer um contra-ataque. Uma finalização. Nada, nada, nada. Agora fica mais difícil ainda. Agora tá na frente aí. Mais perto da final do que nunca. 3x1 num clássico. Pelo amor de Deus, hein? Tá ficando feio pro Fortaleza. Eu acho que o Rogério Senna ainda tá aí. Eu também acho. Porque pelo amor de Deus. O Rogério Senna deve ter dado algum conselho. Deve ter dado algum conselho. Vambora. Vamos continuar acompanhando e vendo o que dá. Se sai mais gols aí. Se o Fortaleza dispara. Ou não. Ou se o Bozão dispara. Já disparou. Vambora. Vou continuar acompanhando. Agora o Fortaleza 1 a menos. Meu, tá complicado o Fortaleza em rua. Pro leão. Tá complicado. Ou perder de 3x1 não é legal. Tipo, perder de 3x1 não é bom. Mas perder do teu rival é pior ainda. Ixi. Não acredito. Um erro bobo. Um erro bobo. Cara, vai ser louco se o Fortaleza conseguir empatar esse jogo, hein. Diminuiu o placar. Querendo ou não. Dá um... Nossa, gente. Dá um gás. Agora. Pra eles. Eu não vou acreditar se eles conseguirem empatar. Que da hora. Ô. A galera fala. Clássico Rei é diferente. É diferente. Da hora. É diferente. Que legal, cara. Nossa. Ô. E por um erro bobo, né. Por um erro bobo ali na... Ali na sede de bola. E aí... Goaço. Chute. É isso. É tudo ou nada. A gente tá perdendo. Vai pra cima. Tudo ou nada. É... Semifinal ali. Copa Nordeste. É isso. Você tem que ir pra cima. Tudo ou nada. Ó. 19 minutos do segundo tempo. 3x2 Ceará. E jogando com 1 a menos ainda. O Fortaleza conseguiu diminuir o placar com 1 a menos. Vamos ver se empata. Se empatava apenas. Eu acho muito difícil. Mas é possível. Eita. Eita. Como o Fortaleza tá bom de bola parada. Que isso. Que isso. Não, 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 não. Nossa. Foi gol, mas foi gol impedido. Cara, eu só fui fazer xixi. Eu levantei só pra fazer xixi. Rapidão. Aí eu falei, não, vou rápido. E aí foi gol. Só que o gol tava impedindo. Meu Deus. Calma lá. Vamos lá. Vamos ver de novo. Ou seria louco se tivesse empatado. Vamos ver. Não, tem VAR, gente. Tem VAR. Relaxa, calma aí. Tem VAR. Tem VAR. Meu Deus, gente. Esse jogo não dá pra levantar pra fazer xixi. Eu bebo 5 litros de água por dia, gente. Calma lá. Vamos com calma. Real, tá? Eu bebo tudo isso de água mesmo. E olha, eu sempre posto nas minhas stories. Minha vida, academia, dieta, não dieta. E estou envolvendo a minha vida. De pontorena. Bom, meu coração disparou. Ficou correndo numa velocidade da luz. Eu quero ver esse gol aí. Eu não vou nem acreditar, velho. Serão 10 minutos e mais agréscimos de muita emoção. Mas está confirmado o impedimento. Leonardo Cassino. Foi confirmado o gol impedido. Foi confirmado o impedimento. Não valeu o gol. Ele confirmou a marcação do assistente. Certo? Ali com o Samuel. Então o Ceará ganhou. Olha a chance. Olha a chance. Ah, não é possível. Não. 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 49 minutos do segundo tempo. O Ceará marcou o quarto gol. Mas o Banderinha já logo apareceu ali. Nossa, mas... Nossa, cara. Que susto. Voltando... Nossa. Cara, que jogo incrível. Que jogo incrível. Gol, gol, um a menos. Cinco gols. Dois gols impedidos. Cara, que loucura. E lá no jogo do... Lá no jogo do... Outro finalista, né? Esporte ou ABC. Parou o jogo. Não vai ter mais o jogo. Eu não sei o que aconteceu. Eu acho que é chuva forte. Choveu tanto que o gramado não deu conta. E vai ter que parar a partida. E retornar amanhã. Parece que vai ser isso. Parece. Parou acho que 12 minutos pro segundo tempo. E... Nossa. Cara, se esse jogo tiver mais 10 minutos a mais... Sai o gol. De um lado ou de outro sai. O jogo tá acontecendo de tudo, cara. Muito bom. Um dos melhores clássicos que eu já vi, assim, esse ano. Do Nordeste, com certeza. Muito bom, cara. Muito bom. Desse ano dos estaduais, assim... Muito bom. Um jogo de tensão. De nervosismo. Teve tudo esse jogo. Teve tudo. Cara, parabéns pro Fortaleza. Que lutou até o final. Com um a menos. Conseguiu diminuir o placar. Até fez o gol de empate. Só que gol impedido. Guerreiro. Sério. Guerreiro mesmo. Se o São Paulo tivesse isso... Ai! Meu Deus do céu. É gol. Ai, Natra. Se o São Paulo tivesse... Isso. Esse espírito que o Fortaleza teve. A gente tava feito. Muita coisa poderia ter sido diferente, sabe? Eles lutaram até o final. Até o final. Com um a menos. Ainda diminuíram o placar. Sério. O Fortaleza foi muito guerreiro. E é um time muito guerreiro. Tanto que o ano passado no Brasileirão. Começou na lanterna do campeonato. Ficou, ó. Muito mal. E esse ano... Esse ano não. Aí depois disparou. Entendeu? Disparou. Conseguiu até ali, meu. Nossa. Campeonato. Nossa. Muito bom esse jogo. Sério. Eu tô bem surpresa com o jogo. Com o resultado em si. Jogaço. E o Ceará também, né? Tá na final. O Vozão tá na final. Mais uma vez. Já ganhou, acho que duas vezes, parece. Copa Nordeste. E venceu o Clássico, né? Venceu o Clássico. Fez até um gol a mais. Só que gol impedido. Jogo muito bom. Sério. Que jogo. Que clássico. Bom, eu vou ficando por aqui. Foi isso. Achei bem guerreiro os ambos times, né? Tanto que, ó. O Ceará, por exemplo. Hoje teve o sorteio da Copa do Brasil. O Fortaleza pegou um time aí mal diferente. O Ceará não tá na Copa do Brasil. Foi eliminado. Por quem, Gi? O Ituano. E quem que o Ituano pegou? O Ituano vai pegar o São Paulo. E hoje o Ceará venceu o Clássico e tá na final de um outro campeonato. Então olha como o futebol é imprevisível. O futebol é isso. É esse exercício do futebol. Então vamos continuar acompanhando. Se vocês quiserem eu posso trazer a final. E dos outros estaduais a mesma coisa, tá? Eu trouxe o do Inter, o do Flamengo. No caso o Flamengo foi pra final. O Inter foi eliminado. O Ceará passou pra final. O São Paulo foi eliminado. Mas eu trouxe a Água Santa e o Bragantino. Que a Água Santa foi pro final. E o Palmeiras, enfim. É isso, gente. Aqui no canal tem de tudo. Vambora. Que só tá começando. Que esse ano tem mais. Tem Brasileirão. Tem muita coisa aí. É isso. Beijos. Fui. E amanhã a gente descobre quem vai ser o adversário do Ceará. Que eu acho que vai ser o esporte. É isso. Beijo.